Kia EV6, a Kia anunciando um carro totalmente elétrico, aliás, a própria plataforma do carro é global que eles chamam de EGMP e eles usam o lema agora, Movement That Inspires, movimento que inspira, carrega de 10 a 80% da bateria em 18 minutos, bateria de 800 volts aí, tá? O externo do carro parece um pouco o concorrente, né, que vai ser aquele Ioniq 5, até eu falei um pouquinho dele porque ele é meio esquisitão, né, vou deixar um card aqui em cima direito, você não viu Quando eu vi a primeira vez o Ioniq 5, assim, por press release e tal, eu falei, putz, é um hatch elétrico, legal, depois eu vi as pessoas do lado do Ioniq, eu falei, puta merda, olha o tamanho do carro Eu falei, puta, isso é um SUV, o que é aquele Kia, como é que chama, o Kia não, Renault Kwid, ele parece um SUV em miniatura, o Ioniq 5 e esse carro também, o EV6, ele parece um hatch grandão É bizarro isso, né, e ele tem essa tecnologia Vehicle to Load também, mesma coisa que tem o Ioniq 5 Se bem que hoje a Rivian também tem isso, hoje os montadores estão pegando isso, né, que você pode ligar equipamentos eletrônicos no carro, você tá no meio do nada, a bateria tá carregada do carro, né, no carro elétrico Você tá no meio do nada, você pode ligar equipamentos nele, eles até falam que você pode ligar um ar-condicionado e uma TV de 55 polegadas por até 24 horas, deixar ligado direto, que a bateria do carro suporta, né Então, olhando o visual dele, né, achei bonitinho, ele tem um pouco da traseira do DBX aí, né, até lembrou Bom, o interno do carro tem os negócios que eles chamam de Argument Reality, é o Headspace Display com GPS É aquela questão que a gente falou da... a gente comentou até no NBcast, comentou alguma coisa também Mas foi no NBcast, tanto da EQC quanto da EQS Porque é o seguinte, a Mercedes tinha falado da EQC, do Argument Reality, que é aquelas setas, né, você tem o GPS aqui Que eu achava que era no Headspace Display Então ele faz a seta, você coloca o GPS, ele faz uma seta digital Mas eu achei que era no Headspace Display E não é, na verdade é aqui embaixo na EQC Aí parece que na EQS agora é no Headspace Display, né O problema que eu tenho olhado muito esses carros, todos elétricos, né Como a bateria tá no solado do carro, né Até o pessoal fala, nossa, você não tem aquele... o tubo, né, que é o do eixo cardan, vai, dos SUVs e tudo mais Pra vir a tração, né, os motores dianteiros pra tração traseira Legal, você tem a sua... a superfície ela é reta, ela é flat, né, como o pessoal fala Então você tem um puta, aliás, nesse carro é impressionante o espaço traseiro que você tem Mas tá surgindo outro tipo de problema Que é o seu joelho tá ficando alto Então você fica sentado abaixo, mas com o joelho alto E você não consegue esticar totalmente o pé Esse é o problema, vamos ver o que eles vão fazer Prenas vezes eles vão aumentar o alcento de tamanho Que a ideia é diminuir mais o... o alcento de gravidade, né Pro carro poder fazer mais curva, dar mais estabilidade, né Mas esse é um dos problemas que estão tendo nesse tipo de carro, né Não é só esse, eu lembro da BMW Aquela que eu falei, a I4 Eu vou deixar um card aqui em cima direito que seria tipo a M4 elétrica Mesma coisa que o pessoal fala Ali ainda tem problema do espaço no banco traseiro Mas seu joelho também fica muito alto Por quê? Porque as baterias ficam no solado Então eles tentam colocar o banco baixo Mas, puta, cara, alonga viagens e isso vai ser desconfortável, né Mas o bom é que pelo menos os bancos traseiros reclinam quase que totalmente, né Bom, o porto aí do carro vai ter dois tipos de baterias, né Uma de 77.4 kWh e uma de 58 A versão mais top, que vai se lançar mais pra frente Mas eles já soltaram detalhes, né Que é a versão GT Vai ter dois motores elétricos, um em cada eixo, né 584 cavalos no total e 75.4 kg de torque 0 a 103.5, máxima de 260 É interessante que o pessoal, essas velocidades, 260 km por hora Achei legal, porque tem muitos carros elétricos Que eles estão limitando a velocidade a 180, no máximo 200 km por hora Então você vê uma montadora tipo aqui Não, a gente tá colocando 260, legal Ah, sei lá, se vai pegar uma rodovia, tipo uma autoban Se limitar a 180 é meio triste, né Aí vai ter outras questões também nessa bateria, né De 77.4 kWh Que é uma versão abaixo, né 229 cv e 61.6 kg de torque Esse caso, de maneira geral, nessa bateria Vai ter 528 km de autonomia 0 a 105.2 Isso na tração traseira Vai ter uma versão também abaixo, que é a tração integral Um motor em cada eixo, né 325 cv E vai ter uma bateria mais simples, né Que é de 58 kWh 61.6 kg de torque 170 cv Se você optar pela tração traseira E se for a tração integral 235 cv Era 106.2, né Lembrar que aqui, a fala que nesses carros Isso tá acontecendo Por conta de não ter mais a questão do eixo cardan Aí você fala Puta, tem muitos SUVs Mesmo a própria BMW, né Na X1, na primeira geração É tração traseira Aí o pessoal viu Custo altíssimo de produção Ah, coloca a tração dianteira Aí tem a galera chiando Ah, não é mais uma BMW e tal A questão é de espaço, né E custo de projeto Agora, como você não precisa ter o eixo Então, assim Esses carros SUVs, enfim Hets Eles estão dando mais prioridade Pra tração traseira Isso é muito bom, né Pra quem é entusiasta Para as versões Tração integral, né Vai ter uma tecnologia Que eles chamam de Disconnector Actuator System Que é o tal do DAS Ele mais ou menos vai desligar O eixo dianteiro, né Como eu falei Vai deixar sempre a tendência De traseiro, tá Uma sensação de tocada Segundo a Kia, né O carro pesa 1600 kg Reboque de 750 kg Na suspensão Vai ter uma tecnologia nova Que eles estão adicionando Um pistão Pra ajudar o amortecimento Do carro Mais confortável E mais dinâmico, né A gente vê muito, né Como eu tenho que me falar Vou falar mais uma vez A Volvo com 4C A Mercedes com Magic Body Control A Audi também com isso A própria Genesis Que eu falei no último também Ah, lembro que tinha uma A Lexus Tinha uma que chamava Bose A suspensão Bose, né Que infelizmente não foi pro ar Que era até revolucionário, né Nos Lexus dela Infelizmente ficou muito caro Na época que não lançaram Que tem uns testes Vou colocar até um vídeo aí pra vocês Que é absurdo, né O tecnologia Mas o pessoal falou Que era muito caro Pra colocar em produção Então infelizmente Acabou não indo pro ar, né Acho que é isso Eu gostei do carro Achei o Ioniq 5 mais bonito, né Mas curioso porque Vai ser o nosso mundo, né São os carros hatches Ou SUV elétricos Aí vão evoluir em bateria E eficiência energética E vai ser o futuro, né Certo? Se você gostou desse vídeo Deixa o seu gostei Inscreva-se no canal A gente se vê no próximo Valeu!